Quem for a Biblioteca Centenário no Espaço Cultural da Urca, vai ter a oportunidade de conferir o mais recente trabalho feito pela artista visual Poços Caldense, Lô Firmino. O mural feito por ela e seu parceiro trouxe mais vida e alegria para o local. Esse trabalho faz parte das atividades culturais promovidas pela Prefeitura dentro do Festival de Inverno 2023. A importância desse trabalho para mim é muito grande. Eu venho me inspirando através das crianças mesmo da cidade, através das coisas fofas que a gente tem que pegar do dia a dia e trazer para a nossa realidade. Porque a gente tem tanta coisa ruim, então a gente tem que ter um pouquinho de arte ali no nosso dia a dia para dar uma flexibilizada ali na nossa mente. Ano passado eu fiz na Biblioteca da Zona Leste, que é no CESU, no Centro Social Urbano, com a mesma proposta, de trazer mais arte para o ambiente. E agora aqui na Biblioteca da Urca a gente já está visando as próximas bibliotecas da cidade. Esse trabalho a gente fica muito feliz em fazer, porque traz vida, traz cor nova ao ambiente. E eu fico muito feliz de poder estar acompanhando a Lô Firmino em todas as artes que ela faz. Para mim é uma honra estar junto com ela, porque todo lugar que vai traz vida nova, traz inspiração para as pessoas que passam. E essa é sempre a ideia dela, trazer alegria em meio a um ambiente caótico. Às vezes que a gente está, agora na Santa Casa, às vezes na rua a pessoa passa a ver a arte e já tem uma nova inspiração para o dia dela, para ela poder passar a semana bem. Conheci recentemente, durante a pandemia, eu vi que ela já tinha pintado lá no céu. Eu acho que esses artistas que pintam, trazem cores para a cidade, ajudam, ajudou bastante na pandemia e vai ajudar mais ainda agora na Biblioteca.